MESSAGEM DO DIA ZEBUL FN ZEBUL FN Bom dia, boa manhã para você que está aí do outro lado junto com a gente, na emoção de mais uma edição da Mensagem do Dia, que eu espero que chegue agora ao seu coração, que nós esperamos também que faça a diferença no seu dia. Bom dia! A humanidade e suas evoluções. Como o ser humano é fantástico, como o ser humano tem capacidade de evoluir isso lá desde os primórdios, desde os tempos dos homens das cavernas. Quanto é evolução? Você já parou para pensar, por exemplo, como você trabalhava há 10, 20 anos atrás e como você trabalha hoje? Você já parou para pensar nos equipamentos que você tinha para trabalhar e que facilitavam um pouquinho só a sua vida? E como hoje a sua vida é totalmente automatizada porque no seu trabalho você dispõe de mecanismos e mais mecanismos modernos, muito modernos, que te trazem toda uma facilidade. É, meu amigo, minha amiga aí do outro lado do rádio, o nome disso é evolução. Mas o erro também desta mesma humanidade que se beneficia da evolução é achar que toda evolução é para o bem. Toda evolução, teoricamente, é para o bem sim, só que entra a evolução e também o que vamos fazer com ela está uma pecinha fundamental. Uma pecinha chamada ser humano e discernimento. Cabe a nós, seres humanos e também o nosso discernimento, a capacidade de saber até onde uma evolução é prejudicial ou também benéfica a nossa vida, ao nosso dia a dia, ao nosso comportamento e quem sabe até a nossa família. Digo família porque hoje na mensagem do dia nós vamos tratar de um assunto espinhoso, sabe por quê? O ser humano nunca esteve tão perto, é verdade, nunca esteve tão perto. Em qualquer clique, em apenas um clique você pode falar com qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, graças ao poderoso WhatsApp, não é verdade? Mas você já percebeu que justamente essa evolução que pode aproximar as pessoas é responsável pelo afastamento? Hoje é muito mais fácil você pegar a sua tela, o seu poderoso smartphone e falar com aquela pessoa que talvez esteja na sua outra sala, na outra sala de casa, na outra sala da empresa. É, meu amigo, evolução. Acontece que nas últimas décadas a humanidade evoluiu rapidamente, educação, democracia, medicina, tecnologia, quebramos, quebramos nossas fronteiras e aproximamos culturas. Nossas salas de reuniões se tornaram virtuais, nossas compras são feitas com apenas um toque e a distância parece muito menor. Você pode ver alguém do outro lado do mundo, bem ali do outro lado da sua tela, não é verdade? Meu amigo, minha amiga, aí do outro lado do rádio na nossa mensagem do dia. O problema é que nós nos esquecemos que a humanidade está enfrentando uma pandemia devastadora e desta vez, mais do que nunca, estamos percebendo o quanto somos frágeis e dependentes. A cada dia, a cada dia surgem novos casos, essa doença atinge todas as idades e ainda não temos uma previsão de quando e como ela poderá acabar. Você acha que eu estou falando da pandemia do coronavírus? Não, 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 não. Os sintomas desta doença, desta pandemia, os sintomas mais comuns são a falta de identificação com a realidade, noites em, claro, perda de noção do tempo e dos valores pessoais. Nós estamos, estamos doentes, presos em conexões que não são reais, que não nos ligam de fato a nada, consumindo diariamente altas doses de um mundo virtual. Isso nos faz perguntar, existe vida fora da tela? Sim, meu amigo, minha amiga, existe e é um remédio poderoso. A vida real fora da tela é algo que deixamos de lado e que habita em nós desde o começo, é a nossa essência. Se olharmos além, para fora destes dispositivos, o seu computador, o seu smartphone, veremos as reais conexões, conexões de verdade e poderemos, enfim, curtir o que realmente tem valor. Não, não, não. O comunicador aqui do outro lado do rádio não está sendo hipócrita. É claro que eu também perco, perco muitas e muitas horas do meu dia, vasculhando a internet em busca de nada. Nem sei o que eu estou procurando. Perco várias horas do meu dia, sim, nas redes sociais, rindo de memes. Procurando o quê? Nada, nem sei. Eu também, assim como você, nem sei o que estou procurando. Não sejamos hipócritas. É claro, você já parou para imaginar que na pandemia recém, quase superada, o quanto a tecnologia nos ajudou? Já imaginou como seria se este momento difícil da humanidade fosse enfrentado sem as nossas tecnologias, sem o nosso telefone celular? Por isso, não sejamos hipócritas. Sabemos que é verdade, a tecnologia ajuda e ajuda muito. O que nós também não podemos nos esquecer é que não devemos ser escravos de nossas telas. Por isso, no dia de hoje, na nossa mensagem do dia, meu amigo, abra seus olhos e acredite. É incrível! Quando eu tomei conhecimento disso, assim como você está tomando agora, eu também quase não acreditei. É incrível, mas existe vida fora da tela, sim. Conecte-se com o real. Acredite, existe vida fora da tela. Por um mundo, por dias, por meses, por horas. Com mais beijos, com mais abraços, com mais carinho, com mais olho no olho. E um pouco menos de tela. Nós, da mensagem do dia, desejamos a você e toda a sua família um dia positivo, cheio de conquistas e realizações. Se elas não vierem ainda no dia de hoje, acalme seu coração e deixe que tudo aconteça no tempo certo. O tempo de Deus. E lembre-se, em algum lugar, existe alguém dono do maior amor do mundo olhando por ti. Este alguém você pode chamar de pai. Pense nisso. Mensagem do dia Zegu FM Zegu FM Amém